Renan Zoronis, eu serei o rei dos piratas Seja bem vindo a saveira dos gurikwari Pode embarcar, embarque na saveira dos pais Cheguei Ele é o homem chama, meu Barba brinca Pichote do Flamingo O cara tá comemorando aqui para a diagonal E ele tá ali Bloqueou na diagonal em Pock Ele se acerta na terra? Claro que me acerta Diabolo Jump Meu Deus Que bacana Que aí vai ficar perfeito Qual é a sua vida? Ser e mundo É literalmente um tsunami Eu, o peito nível 1500 Já posso ir pro terceiro mar E eu não fui ainda justamente porque Eu queria fazer isso com vocês Vamos lá Uh-úm A primeira coisa que eu tenho que fazer agora pra ir pro terceiro mundo é o seguinte nós temos que ir até o coliseu falar com um NPC Agora deixa eu ver quem que é o NPC que nós temos que falar aqui. Eu acho que é o Rei Cabeça Vermelha. E aí? Estou ocupado agora, volte quando você atingir o nível 1500 e derrotar Dom Cisne. Eu já tenho nível 1500, mas eu imagino então que tenha que derrotar o Doflamingo. Agora, no anime o Doflamingo mora aqui, ó. Esse aqui é o Treble, mais conhecido como Trevor, né? Então talvez eu tenha que falar com ele, deixa eu ver aqui. Você parece forte, você está aqui para se juntar à nossa organização? Claro. Traga-me uma Blox Fruta das Caras. Somente assim você será digno de ficar perante o Cisne. Está de sacanagem com a minha cara? Deixa eu ver se essa aqui custa um milhão aqui, vamos ver. Ah, tem que ser um milhão? Certo, é. Essa fruta é um lixo, mas vou levá-la de qualquer maneira. Pode ter uma fruta melhor. Ele levou a minha fruta! Eu não pensei que ele ia levar a minha fruta, esse filho é da... Olha, que desgraçado, velho! A do Phil, será que vale? Ô, capitão, você foi enganado. Mano, ele roubou a minha fruta da borracha, velho. Ah, não, ela é uma merda. É, eu tô ligado, mas ele levou. Olha, essa fruta é bonitinha, mano. Essa fruta estava ótima. Você agora é digno de falar com o Cisne. Ah, você que... Ô, na moral, deixa só eu dar uma só nele. Deve ser assim que vai. Vai, 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 vai. Ixi, acho que eu não consegui trair, não. É, vai ter que ser eu trocando uma ideia com o Doflamengo aqui, mano. Eu fui barrado. Você foi barrado. Mas tudo bem, eu precisava de um X1 honesto com esse cara mesmo. Aqui está ele. Eu tenho uma ideia pra trocar com ele antes de enfrentar ele. Então foi você que maltratou o membro da minha tripulação, Cory Doflamingo. Ah, e agora você está tentando maltratar a mim? Bom, senhor Doflamingo, espero que você tenha curtido os seus últimos dias de tirania com o pessoal da minha tripulação. Porque você nunca, jamais irá atrás de um novo integrante dos guris. Morra! Ai. Caramba, você não morreu ainda. Você quer fazer o favor de... Morrer! É sério, você já pode morrer, tá? Nossa, ele recupera a vida? Ele recupera a vida real? Beleza! Vem cá, recupera a vida disso daqui que é o seu pateta. Pronto. Otário. Patético. Ok, senhor Trevor, poderia por favor agora me dizer o que eu tenho que fazer? Essa fruta estava uma delícia. Você comeu ela? Eu dei pra ele a fruta do Doflamingo e eu acabei de derrotar o Doflamingo. Então, o Trevor acabou de virar o novo Doflamingo. Parabéns. Ok, seu pateta. Já foi, já. E aí? Estou triste. Por que admin? Pera aí, esse cara é o admin? Você poderia incomodar o Heap Indra por mim? Eu preciso de permissão dele para nós podermos analisar o update 15. Para o admin. Então, vamos começar. Opa. É o quê? Pocão, você tá aqui comigo? Tô, mas eu não sei onde tu tá. Pocão, eu estou com o Heap Indra, que é aparentemente o admin da p*** toda. Eu tô tentando ver na sua live aqui onde você tá, não tô com o Heap Indra. Eu fui teleportado para algum lugar que eu não faça a menor ideia onde seja. Senta o couro nele. Senta o couro nele? Beleza. Adeus, senhor Ademir. Borra. Pera aí, ele não vai bater de volta, não? Revide o seu lixo. Ai, tô brincando, revida não. Verme insolente. Ai. Morre, 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 morre. Ah. Ah, nossa. Que isso, senhor Heap Indra? Ele é fortinho. Mas eu faço academia. Meu Deus. O hack da observação não funciona com ele. Ele acerta todos os danos. Ele tá acertando aqui. Pera aí, parou. A luz de uma lua cheia picos através das nuvens. Que os admin estão brigando? Meu Deus. Meu Deus. Cara, que da hora. Eu tô vendo o filminho. Mano, que da hora, velho. É uma animação, né? Não atrapalha, Guinness. Qual é a chance da gente estar vendo uma cutscene no Block Street e um retardado atrapalhar fazendo um beatbox? Não, me fala, Spock. Me fala. Essa é uma mensagem psíquica, meu querido companheiro. Eu fui selado pelo Heap Indra no terceiro mundo. Eu precisarei da sua ajuda o mais rápido possível. Por favor, vem e me salve. Beijinhos. Rei Cabeça Vermelha ou MyGame43. Dono, fale com o senhor capitão em zona verde. Observação, mate o Mr. Guinness. Mato, cadê ele? Tem permissão pra falar? Ó, rei. Agora você tem. Pode falar. Pra falar tem, pra cantar não. Eu posso jogar com vocês? Não. Senhor capitão. Eu posso levá-lo ao terceiro mar. Você gostaria de ir? Sim. Me leve pro... Viu? O cara com a foto do mês. Eu ajudei. O cara com a foto do mês. Já foi pro terceiro mundo? Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Cheguei. Os guris chegaram. Que isso, mas... Tá mais pra o guri no singular, né? Falha por si mesmo. Pode ter que ir. Agora ainda joga? Ele já não zerou, não? Não existe zerar esse jogo, cara. Caramba, que da hora essa cidade. Ela é grande. Parece até o meu... Isso aí é pra você aprender... Que agora eu cheguei. Você também. Aprenda que os guris chegaram aqui. Estejam todos catequizados. O guri, né? É só um... Chat, hoje eu vou fazer uma loucura, mané. Vou tentar despertar minha fruta sozinho. Não. Ah, não posso, né? Mil e cem, eu levei. Não, mas você não ia conseguir nem. Eu já queria ter feito isso. Você me subestima, meu irmão. Sim. Eu sou o rei do mundo! Basou o novo narrador de futebol aí da Globo, tá ligado? Nossa, véi. Olha aquele ali da frente ali. Que isso aqui? Thriller Bark? Peraí, aquele lugar que eu tava antes não era Thriller Bark? Não. Meu Deus! Você não sabia, não? Que aquilo ali? Tem uma palmeira gigante. É lá que... Que que é o palmeiro? Isso aqui é o quê? É pra ser Marie Joa isso aqui, gente? Marie o quê? Marie Joa que tem lá no One Piece. É onde fica os otários. Sabe o que Marie Joa me lembra? Ah, eu sei exatamente que lembra. Eu sei exatamente. Você nem precisa falar, viu? Whole Cake Island. Caramba, Whole Cake Island, velho. Eu acabei de sair desse arco. Cara, tá muito bem feito, velho. Tá muito bem feito. Olha isso aqui. Mano, que da hora, velho. Será que dá pra matar a Big Mama? Big Mama? Não quero mamar. Vamos? É o Mamas. Bom, estou bastante feliz. E agora chegou o momento de despertarmos a fruta do Giggs. Tô querendo pegar level 1100 pra despertar sozinho. Vamos despertar do Pocão enquanto isso. Vamos lá. Eu vou deixar o Guinness, ele tentar despertar sozinho pra ele gastar uma fruta e não ganhar nenhum euro ainda. Pocão, tu sabe onde faz o raid, né? Cara, você já tá aí? Ué, falei pra me avisar, bando de esquisito. Mas você falou que queria upar primeiro, ô idiota? Guinness, você tá sabendo o que você fala, irmão. Mas eu vou aí, né? Foi o que eu falei. Tem algum psiquiatra no chat aí, mano? Porque o Guinness tá precisando muito, sério. Um psiquiatra qualquer, assim. Nem precisa ser formado. Vamos esperar o Guinness, então. Ah, agora eu não quero, não. Tá bom, então, filha da puta. Que desgraçado. Pô, mas vai fazer a raid só nós três? Nós três tanca? Cara... Claro que tanca, filho, que eu sou o dano. Só bora. O que é que você disse? Peraí, repete, repete o que você falou. A gente tanca, eu sou o dano. Você reparou que temos três danos, né? Só mais três danos, velho. Você taca a luz dos outros. Vai machucar o quê? A córnea deles? Eu apoio muito o Guinness ser o da fruta do magma, tá ligado? Porque no anime, o cara da fruta do magma é o cara mais otário da fase da terra. É o mais pau... É o mais trouxa. Todo mundo odeia o cara porque ele é um otário. Qual que é o personagem de One Piece que cai do céu? É o Guinness. Não. É o Acai... Não! Ok? Voltei? Tô voltando? Tô aqui, tô com a fruta do Kilo na mão. Ai, cara, isso me quebrou. Vamos começar em três... Opa, vamos. Dois... UUUUUUUU VAMO PULAR Eu nunca fiz antes a raid do gelo, então eu não sei o que esperar GELO É verdade, você tem um bom pinto Olha que da hora aqui, olha que da hora Cano, é só não tomar dano Gostasse? Pena que não pode usar o hack de observação aqui, se não ele estava... FUII Ah, eu tenho limite de pulo, agora fica legal O plano dele era ficar escapando Vale Ok, nice Toma Vem neném Vem neném Morre Perfeito Quem pegar barco é trouxa Quem pegar barco é trouxa É mais rápido do que a pé Nossa, 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 nossa Mano, quase fui de bala, véi Não pode morrer, mano, não pode morrer Só lembrando, tá? Se vocês morrerem, mesmo que vença a raid de alguém pra vocês, não ganha euro Mano, eu tô dando muito dano, velho Boa, Pocão Mano, o Pocão é um bom suporte, velho Valeu, vambora É que eu paro o povo Já foi pro próximo Já, vamo, bora Quem pegar barco é trouxa Quem pegar barco é trouxa Pega barguinho, vai Nossa, mano, na moral, eu tô muito forte Olha, olha o dano do pai Olha o dano do pai Olha, olha O único problema é que eu tô ficando sem energia Sendo que o problema é que, né? Mais quem, mais quem, mais quem Mais quem Vamos, rapazes Façam o seu capitão feliz De ver a evolução de vocês Ou vocês não evoluem Minha energia tá indo pro saco Tirando isso, tá tudo suado Tô dando apoio moral enquanto minha mana recarrega Vai Próximo Último a chegar é mulher do padre Caramba, eu vou ser mulher de alguém Incrível Finalmente, hein, Wally Nunca fui mulher de ninguém Eu também Shirogitama Magatama Saiu Narasushi Yokohama Suzuki Morram 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 Vamos para a ilha final Vamos encontrar lá Eu vou a pé só pra ir recuperando mana, tá? Nossa, que da hora O Spock, velho É, o Spock Ele tem a mesma coisa que eu Só que dirigir Mano, uma coisa que você tem que fazer Que eu não consegui ver ainda Foi você usando a fruta do controle, velho Com o navio voando Aí eu preciso de outra de magma Pra fazer isso e outra do controle agora Ah, mas a de magma não é tão difícil Você consegue Tá, agora nós temos que jogar um pouquinho mais safe Vou jogar um pouquinho mais safe Porque a gente tá sem tanque 3 DPS Nossa Odeio quando dão um deny no meu ataque Tá focado em mim aqui Pronto Espadas do julgamento Ai Fúria de Deus Ele tá agrando em mim, tá agrando em mim Já tirou metade da vida dele, família Tô sem mano, tô sem mano Morri, eu morri Já era, já era Mentira Não, eu morri mesmo Não tem problema não, só vai Vai vocês aí Vai nada não, vai nada não Mano, você não vai ganhar ouro, você tá ligado, né? Mas eu já provei meu ponto Tô andando pra caceta pra soar isso aí Não Pronto Boa Tá aí, pocaão da paixão GG, meu nobre Agora vamos ver Que que mudou Lanças de gelo Caraca Venha, pocaão Quero ver o seu Arpão de gelo E aí, ponte mais Olha só Meu Deus Ah, que bonitinho Você é uma fadinha do gelo Você criou um minuano É, velho Você parece a mina do Let it go Let it go Aí, ó Bonitinho Vai Vai Faz isso comigo Vai Um, dois, três e Vai Let it go Let it go Faz comigo Faz comigo Vai Pera aí Vai, vai, vai Um, dois, três e Hum Vai E agora, a gente vai despertar a minha Let's go Você não quer ir sozinho então Você quer ir com a gente Então, vou deixar uma delas pra eu libertar sozinho, entendeu? É verdade O Yorikisaki falou um negócio sério aqui no chat, mano Nós somos os três almirantes A Luz, o Magma e o Gelo Nós somos os três almirantes Ah, verdade, né? E o Quarembuda E o Quarembuda, gente Ele é o Almirante-Chefe Nossa, é verdade Nós três somos os almirantes principais Do, do, da primeira fase do, 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 do Block Sweets, cara Do Block Sweets Do One Piece E o Gabs? O Gabs a gente já tá anulando ele da série, é isso? O Gabs eu já tô nesse nível aqui, ó, ó Eu avisei pra entrar, não entrou, foda All ready, let's go, my man Oh, 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 oh Nossa, tá escuro aqui, né? Caraca Hack ativado, Marujus Vai lá, mata os primeiros aí Oh, esqueci de pressionar o botão Forte Nossa senhora, eu não tô enxergando nada Nem eu Salvei sua vida Ah, brigado É o mínimo que eu espero da minha tripulação E eu fiquei sabendo O Spock Me fizeram uma denúncia Agora tu vai ficar triste Pedro DBR jogou o Block Sweets e não tá ligado Hein? Não te chamou nós? Tá jogando mesmo, ele tá com a fruta da fumaça Eu vou fazer uma... Anulação de amizade Vou entrar com o processo no Jack Anulação de amizade Eu sei ter o marco Quer jogar a primeira lixo? Droga Se Pedro DBR quiser entrar na tripulação dos guris Ele vai ter que fazer uma prova de amizade Que eu ainda não faço a menor ideia qual seja Eu vou pensar em alguma coisa Deletar o personagem dele e criar outro Ah, mas daí demora pra nós também, né? Next Fraquíssimos 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 Patéticos Prontinho, bora pro próximo O senhor também buga as vezes? Ou Spock, você cai na água? Não Não, buga direto É que ele sabe andar direito, não é que nem você Ei, Spock Let's go Let's go Não 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 Mano, é muito É no próximo É, ele tá escurão, velho Acende a luz, velho Inventagem de tangata Vou morrer, vou morrer Caralho, o maluco Focou no meu p***o Eu morri, agora é real Ah, Guinas, tá desacadado Porra, eu tomei um combo de um que veio pra outro que veio pra outro Eu morri Eu tenho que fazer Ali foi triste Eu tentei de Movimentação, Guinas Cara, o pior é que eu tava movimentando bonitinho, velho Eu tomei um combo que me levou pra outro que me levou pra outro Então, falei, tá bom, aceito Eu preciso ter mais mana Tô sentindo que toda hora tô morrendo por causa de mana E você que é solar, você falou? Tinha Vai ser fácil, na verdade Aham Não tô falando, cara Você vai ver Vamos tirar os minions primeiro Ok Quando vocês quiserem aí Beleza A gente tá apertando A gente tá apertando É, eu tô aqui esperando, né Ah, ninguém mais você morrer Ai, morri Ai, não Tomei na testa, mano Dois mil de dano eu tomei dele Rapaziada Movimentation Movimentation Vocês vão se arrepender pelo que fizeram pra minha tripulação Vai, toque o teu poder Toque o seu poder Isso aí, seu lixo Venha, seu otário Merda Uhul Patéticos Muito bem Vocês dois Venham aqui imediatamente Venham aqui no café que eu vou puxar as suas orelhas Café não, não Já tô aqui na fábrica Eu acho que esses devem estar obedecendo muito o capitão não Mano é capitão meu ovo Aqui é motinho Aqui é motinho Ah é? Então vai lá você e os seus apoiadores aí Vocês dois são patéticos Vocês dois estão de castigo Não vão ganhar mais nenhum cup noodles de galinha caipira Cara, se você falar mais alguma coisa algo de ruim vai acontecer Alguma coisa É isso, né? É isso Tem certeza? Sim Tira o hack da observação aí, rapidão Ah Mano, você nem ativou meu hack da observação Como é que eu começo a v3, família? Como é que eu começo a raça v3? Pra começar Eu preciso matar algum skypean Eu tô pensando em fazer o seguinte Eu tô pensando em ir num servidor aleatório e matar um aleatório assim Só de gaiato É meus marujos O terceiro e último mar finalmente chegou Mas será que a minha tripulação está pronta para ele? É como a chegada ao novo mundo em One Piece A partir de agora as coisas serão muito diferentes E eu precisarei trabalhar em dobro para deixar os guri à altura do desafio No próximo episódio vamos deixar as coisas mais interessantes E vou upar ainda mais o meu personagem fazendo algo que vocês me pedem há muito tempo Compre o uniforme oficial da tripulação dos guri no Roblox Link na descrição Seja membro e mande para os amigos no zap E aí E aí E aí E aí